Pode minerar aqui? Cadê o Cedrão? Eu acho que tu vai fumar Grava aqui Pode minerar? Pode, pode Vai fazer de novo agora já? Então, eu queria te perguntar A gente não tem condição muito não, né? Porque eu mesmo tenho armadura Eu não tenho nada, foi tudo E tem capacete, se vocês quiserem Eu ainda tenho Eu ainda tenho só uma armadura aqui Dá para me fazer Acho que uma coisa Deixa para amanhã O Bilbo tem que dormir O Bruno também E semana que vem eu entro e jogo também Aí eu mato ele junto com vocês Esse que é o coisa, não tem semana que vem Não tem Esqueci Ou a gente acaba agora a série com um Vamos fazer assim Vamos, vamos embora Mas continua bugado para mim O pior das hipóteses acaba a série com todo mundo morto Que nem acabou a outra Que nem acabou a outra Que nem acabou a do shipwreck Excelente, Kurt Você tem o T ativado aí, Trof? Hummm Eu acho que seria bem divertido Olha só que ele destruiu aquilo Olha a nossa amiga Caporce Gente, o bot vai ler O bot vai ler O bot vai ler Opa opa, senhor Bruno Opa opa, senhor Caporce Como é que você está amiga? Quanto tempo, está um pouco sumida Só nas correrias Tranquilinha, então a gente vai O Bilbo vazou Não, não Vou ver se o reiniciando Se aparece Ah, obrigado Viu? Obrigado por mais um mês Dando aquela força Que apoio É que eu vou 10 meses Alguém tem 3 pedras aí Gente O restante Vamos juntando lá Vamos colocar a máquina Deu tchau para o pessoal aí Boa noite Valeu, Rolfito Vai que eu vou Cada um pega uma peça aí E vamos lá Tem 3 pedras aqui Cadê o senhor? Cadê o senhor? César, porque a minha opção não Você falou que está sumida Mas está parecida É pra cá, César Ah, esqueci Vamos gente Cada um pega uma peça aí As costas Vai doer assim não Vou deixar um negócio de sanidade Ali na ponte Que ele quebrou ali Mas só que ele volta todos os itens Ele só não volta uma pedra Cortado Que eu já fiz Então Olha esse serviço escravo Carregando pedra nas costas É fi O Fernandota O Fernandota Perguntou Pessoal Aquela máquina de manipulador De terra Como faço? E Explica aí O Tem que Tem que matar o boys É Ou tu mata o boys O ente lá E no verão Ou então Tu pega Tu vai pescando no lago No lago Do 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 Ai tu consegue A É Blue Não Tu consegue pescar O Baldinho Não é isso que tá falando Não O Laisse Esse baldinho Esse baldinho tu entrega Tu entrega para Point like Ele vai te dar A Ah a tradução desse negócio ficou assim? Manipulador de terra eu acho que ele tá traduzido esse aqui é daqui é o arrancador de peso né ele é arrancador de peso não ele tá falando de manipulador de terra manipulador de terra é porque eu achei que tá falando de terra firme lá o terra não sei lá não eu acho que é a máquina do antilaios mesmo aquela que baixa sanidade que eu uso teletransporte então eu acho que só não monta a minha máquina né você consegue fazer mais uma aqui Bibo essa máquina que quebrou aqui ó melhor melhor não consertar ela ainda consegue Bibo é tá bugado mesmo gente não vai não é o criador de terra o meu tá traduzido chega aqui Fran chega aqui ó chega aqui coloca ela aqui ó mas criador de terra como assim que que ele faz ele cria solas o bíblio eu não tô ouvindo o bíblio velho a gente quebra e pega o item de volta é só isso ela não aparece é isso que eu tô falando não tá aparecendo estrutura aí hoje o ninho respondeu é o é o leite mesmo tem que desativar o geométrico para ver o bom print do antilaios e agora foi e a não gente ele tá perguntando da máquina da caverna aqui a gente restaura para poder fazer o tem que fazer o puzzle né não não acho que ele tá falando do da da máquina mesmo a estrutura que a gente usa para fazer o laser a espada de coloca em inglês amigo Fernanda coloca em inglês para a gente a gente saber melhor é porque cada cada tradutor que a gente baixa bota um nome diferente aí fica se eu do site station? 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 Se eu do site station mesmo coloquei tudo do ladinho aí de onde a gente tava lutando Ô Bibo, você pegou o zine aqui para fazer o negócio de baixar a sanidade? Tá lá no início ali na ponte tá aqui ó. Ah boa aqui na entrada. Quem tá precisando de pedra? Lembrando que... Lembrando que... Vai Bruna. Se a gente matou uma vez tranquilo. Se der ruim morrer todo mundo aí vai mal tá? A gente desiste e vai embora. Eu tenho, tá aqui comigo, já coloquei. Então pode ir Bibo, pode ir. Ela tava no meio do chão ali. Já pode ir Bibo, tá lá. Você tá querendo dormir? Bora gente, vai começar. De novo? Bora. Foi. É a PC do site station mesmo que o multibere falou. Vambora. Vai fugir. Pode não, safado. Marguer demais. Mata, 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 mata. O Galiz, boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É que assim, tira pouco tudo. Ah, não nem não. Falou então. O Ferranandota falou de novo, é aquela máquina amarelinha. Parece muito uma garrafa. Morre não, só desmarrei. Eu tô achando que é aquela do piso que ele tá fazendo. É, eu acho que é essa mesmo. É a amarela ela mesmo. É aquela que eu falei que tu quer. Rodou, rodou, rodou e sobrou. É aquela que eu fiz. É a única máquina amarela que tem no jogo, é ela mesmo. Terra Copa, né? É. Terra Germ. E vai andar. Dos pisos, ele falou. Isso, dos pisos. Como é que faz? É. Tem que fazer um puzzle. É, você tem que ir lá na... Você tem que ir lá nas ruínas. Aí você vai nas privadas, né? Tem que ir lá nas ruínas. Nossa, ela foi em cima da Lari. Só que ele só funciona, o bebedouro só funciona depois que você ativar a ruína toda, né? E pra ativar a ruína, você tem que colocar a gema nela. É a gema no suporte. Você vai achar uma estrutura que tem duas gemas nele. E uma você vai ver que tá faltando. Ó, gente, espera que eu vou quebrar as coisas dele com a Weatherframe, né? Tá. Aí, primeiro, você tem que criar essa gema, né? Depois que você cria essa gema, você coloca lá e vai ativar as ruínas. Depois que você ativa a ruína, aí você consegue pegar nos bebedouros os pedacinhos que você vai usar no puzzle. Você resolveu no puzzle, você consegue pegar, abre o plinth para essa máquina que você fala. Corre, 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 corre. É impossível vocês ficariam aí. Comprei. Tentei, mano... Tentei, mano. Não pode, não pode. Tentei também, não tenho. Toda vez que ele abaixa, vocês ameaça fugir. É no arquivo, foi mal que eu tô falando ruína, mas é no arquivo. Eu tô com o arquivo na mente falando ruína. Quando ele abaixa, vocês abaixam. Ameaça fugir. Se ele tacar aqueles bichinhos, é impossível. Pois é, Jumil, é mó trampo pra fazer essa máquina. Mas ela é bué, dá todos os pisos. E nunca fica perto desse negócio aí, Larik, isso aí faz dormir. Eu quero pegar minha arma. É, Kate, pra fazer a pedra que eu falei, você tem que primeiro fazer o cajado da lua. Se ele abaixar, se ele desconstruir ele. Abaixou, corre, corre, corre. Ixi, ele quer ir dormir. Correu pra... Correu pra longe, César, porque, assim, ó. Presta atenção, se ele abaixar, corre. Se ele levantar, vocês voltam, mas... Eu tava longe. Eu vou usar o Ederpin. Ah, puta ferna. É que ele abaixa pra dar um ataquezinho também, quando a gente bate nele. Então, por isso que tu... Não, abaixou, vocês ameaçam e ir embora. Se ele levantar de novo, aí vocês voltam. Nossa, essa armadura das sombras minha tá me ajudando pra cá. Só vai só. Ó, presta atenção, abaixou. Correu, corre, corre. Correu pra Flutu, não, não, não. Não, não, é só pra acostumar o... Ó. O arquivo não é o caminho pra Flutu não. Ele vai baixar agora, agora vai, corre, 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 corre. É, agora é. Fui. Próxima vez é que a gente já mata ele. Ah, uma coisa muito importante, né? Que ele evoca get out. Se você tiver cadarcos hoje na mão, você vai morrer, mano. Morilo, se inscreveu via Friday, vai ler o chat aí. É, o bot vai ler, só um minutinho. Olha quem eu vi online aqui, menor que três. Menor que três pra você também. Obrigado pelo subzinho, obrigado pelo quinto mês. Tamo junto, seu... Seu Murilo, vamos. É, esse ataque dele é forte, Franck, ele dá um ataque melee aí. Vocês têm que sair de perto, se não ficar perto dele, ele vai gerar essas estruturas. Agora vai. Agora vai. Não, 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 cuida com ele, tá. Sai, 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 sai. Vai, tirei, tirei lá de baixo dele, vai, bora, bora. Agora, 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 dá, olha, todo mundo junto que mata. Porra, só morri 90 vezes. Porra, é só pra lá. Agora a gente vai matar ele uma última vez e já era. Nossa. É mentira, é mentira. Bibo, se você quiser, quando quiser, pode ir, tá, amigo? Ah, acabou a série aqui, né? Ou vai ter mais um episódio? Né, eu vou apresentar lá na base, como é que tá. O Juninho falou que legal que o Bruno tá caetando um hit sem querer. Você percebeu também, Juninho? Quem vê aí faz, nossa, o Bruno é bom o Caetano. Não, foi tudo sem querer. Eu só tava no ângulo certo. E, por favor, não vamos juntar essa máquina, mas... Deixa ela deitada aí, deixa ela jogada no chão. Olha, pra mostrar que eu sou uma pessoa boa, todos vocês que estão no jogo aqui, vocês, seis, joguem um dado pra ver quem vai ficar com a segunda coroa. Opa, eu vi, eu fiquei meio errado, esqueça, não clica em sim. É, eu ia colocar em sim pela zoeira, mas vai que dá rollback, né? Vai que todo mundo pensa do mesmo jeito. Ana ri e falou, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Faltou o J da boa noite falando. Boa noite, Ana. Ah, que me esqueci. Boa noite, Ana. Ainda vem que falhou. Falhou. Eu disse que ia voltar e voltei mesmo, hein? Não riu, Ana. É, você viu? Voltou. Voltou no final da coisa. Porque rollback e o César que... Que foi. Eu não acredito que eu tinha sem querer. Vamos ver. Ó, o Fierce 75. Franciarte saiu da disputa. Vai lá e vai... Vai lá e vai... Bibo. Vai Trophy. Ixi, Bibo. E vai, J. Vai. Falta eu. Hummm. Eu ia falar assim, não pode dar pra alguém. Eu rodei os dados só pela zoeira. Nossa. Só falta o J. Só pra gastar a sorte mesmo. 31. É muito zoeira o EBR. 4, 5. Falta a Lari. Oi, perdão. Eu tava tentando sobreviver aqui. Falta é o quê? Roll dice. Vou rodar o dado. Não precisa não. Fica pra vocês. Não, mas só pra eu fazer mesmo. Papá. Faz igual a Lari. Vai, roda pela zoeira e tem um 98. Vou rodar. Só pra ver a sua sorte azarada. Pera aí. Quem tiver pronto... Cadê meu bolso? Me dá um segundo aqui, gente. Que tem um gato em cima do meu... Do meu notebook. Quando quiser. Só rodar o dado pra ver se você vai perder com dignidade. Pera aí. Como é que dá? Como é que roda, gente? Aperta o tab. E vai em dash. Ask server command. Nem queria, né? Ai, então. Mano, eu já tô. Ai, como é que tá isso? É o Murilo Valgas. Como diria? Tronfonia. Preciso chamar o Murilo pra gravar um vídeo comigo, Murilo. A Lari tirou 23. 3. A troca ganhou. Murilo passou. Tá todo mundo pronto pra ir pra base? É um vídeo de podcast. Dá uma olhada no canal lá, Murilo. Se existe um episódio, escolhe uma pessoa lá do podcast. Aí pra você ver qual o tipo de pergunta que eu vou fazer pra você. Bip, você dormiu, Bip? Cês tão todo mundo pronto, né? Tá em qual canal? A série chama Convidados. O Bibo tá mimindo a vida real já. Então, todo mundo aqui, né? Tão me ouvindo, não? Bem. Alô? Cê tava parado na barriguinha. Um, dois e... Bora pra base. Ui! Jota ficou. Eita, a sanidade caiu, eita. E agora? Tá em qual canal, Bruno? Salva a gente aí, Bruno. Primeiro. Salva aí do quê? Porque eu tô sendo na... Tô sendo na time, é pra recarregar a arma que dá. Ah, eu te arrumo aqui, ó. Cadê, 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 tudo? O Bruno vai perguntar coisa básica, tipo CPF, CVV, senha do banco. As coisas aí. É tudo por um bom negócio. Um bem maior. É tudo por um bem maior. Tô caçando um piso aqui, que sumiu. Achei. Bela camisa. Deixa eu ver a nossa área de gatilhos, como é que ficou. Ai, que bonitinho. Ela acabou de sofrer na vida real com os gatos, e tá querendo se importar com os gatos do jogo. Tá bom, minha filha, tá mesmo elas vindo ao trabalho. É muito doida dos gatos, Pedro. Ai, que surda. Deixa eu ver se elas já desligaram o meu computador, nossa senhora. Enrola mais um pouco, pra eu conseguir mais ponto da life. Vai, filho, tá bugado, meu coisa. Puxa coisar tudo. O que é isso aqui, Lara? Essa área aqui, conta pra nós. Nossa, a área dos gatinhos. A área dos gatinhos. Ah, que bonitinho. Conseguiram todos? Acho que sim, né? Tem certo? Não, faltou um. Faltou um? Faltou um. Então não pode acabar, enquanto a gente não achar ele. Exato. Tem que ter mais aí uma semana. Eu vou dar um save pra vocês aí, sem se preocupar. Quer dizer, a trofe vai dar, né? Porque nem isso eu posso fazer. Eu sou a favor do Bivo ficar acordado a noite inteira procurando. Isso aqui foi a nossa base dos membros, gente. O pessoal que patrocina o canal aí, dá aquela força pra gente. Vocês estão a força também, assistindo e deixando o like, gente. Essa coisinha aí, ó. Essa aqui é a área aqui dos baús. Nossa, a área aqui do Natal. A área... Quase falei uma frase estranha, mas... Deixa quieta, nem vou falar o que eu pensei. Como é que pega esse tranque, tranque, gente? A frase nem é estranha, é o pessoal que interpreta as coisas na Malick. A área da cozinha da trofônia. Ei, que trofônia. Foi o que eu fiz nessa cozinha? É, o piso. É verdade. Eu mandei o Ricardo fazer umas cinco vezes. Ah, mas então é a trofônia. A trofônia que mandou, então. Volta aqui, Ricardo. Faz esse negócio alinhado aqui. Tá todo torto. Essa aqui é a área de... Aí me manda fazer com quatro, depois com seis, com anel. Essa aqui é a minha área de abelha. Uma loucura. Essa aqui é a área de... Coisa de plantação. Essa aqui é a área, nossa, que não tá torto. Que bom, né? Que recurso. E essa sériezinha foi pra gente se divertir. E eu acho que a gente se divertiu bastante. Foi divertido. Temos bastante risada. Deixa eu já liberar o Bibo aqui, que ele tá querendo dormir. Bibo, obrigado por ter participado, viu? Espero que você tenha gostado de participar aqui da nossa sériezinha dos membros. Nada, gostei bastante. Não sei qual que vai ser a temática da outra. Vamos ver. Se for ter, claro, não sei. É, segundo canal. Vamos ver. Semana que vem a gente tá em... Dezóia. E aí, Bruno? Tu mostrou a área das armadilhas? Ah, é verdade. A área das armadilhas do J-Fire. Tem que mostrar o J-Fire. Teve muito trabalho ali. A área de sanidade aqui do... Coloca o chapéuzinho aqui, ô, seu... Ô, seu... O J. Essa aqui é a área de sanidade da Trufa. Que ela ficou braba, braba. Por quê? Pra gente não pegar os coisas. Essa aqui é a área de... Coisa do J-Fire. Já acabou. Acabou. Acabou no episódio 100. Finalmente a gente terminou a série do episódio 100. Lembra que fui eu que falei pra você colocar... O apiário dentro da farm de abelha. É verdade. Foi a Kate que pediu lá. Eu ia destruir o... O apiário lá. E ela falou... Não, não destrua aí não. Queria agradecer também... Nosso grande amigo J-Fire aí. Que apareceu... Ó, 119 dias. Foi bastante. J-Fire, obrigado pela presença, meu amigo. Se precisar, tamo aí, né? E... É isso aí, galera. Deixa o like. Deixa o like. Queria agradecer também a nossa amiga Sabazinha por ter... Se divertido com a gente, jogado com a gente aqui. Espero que ela tenha se divertido. Valeu, Bruno. Valeu, galera. Me diverti muito. É, não importa. Afinal das contas, é o... O lag foi bem divertido. Foi muito. O lag. O lag teve a rodo. Também queria agradecer aqui ao nosso grande amigo Ricardo aí. Que tá lendo os comentários hoje. Mas também participou aqui fazendo as plantação. Fazendo uns 500 purê de batata. Ah, não. Ele não fez. Então, fica pra próxima. É, é nóis. Mas na próxima vai ter uns 500, uns 1000 purê de batata. Vai ter um desafio bom aí de purê de batata. Ele tá dobrando a meta. Ele não fez nem a meta principal. Tá dobrando a meta. Mas ele fez uns. É porque eu tô dobrando a meta. 400. Queria agradecer também ao nosso grande amigo. Franci Ayrton Games. Mais uma série com a gente aí. Do início ao fim. É nóis. Eu sou Franci Ayrton Games. Obrigado aí pela participação. Foi incrível, né? Então, desde o começo. Com a mesma personagem. E com mais dias que o dono. É isso que eu ia falar. Tá com mais dias que eu. É isso que eu ia falar. Ele tava lá enquanto eu nem tava chegando. E dessa vez eu fico com a missão diferente, né? Que foi batalha contra todos os bosses. E dessa vez foi isso mesmo. Ah lá. Pra conferir. Todos os bosses da série aí. E o Fran tá participando. Eu estive lá. Então foi muito bom. Espero já alguma próxima aí. Tamo junto. Vamos ver. Semana que vem a gente vai ver. Queria também agradecer. Nosso amigo amigo César. Do canal First Time. Mais um dia com a gente aí. E o pífalo dele aí. O Rebelde. Olá galera. Rebelde. Fico feliz em fazer essa sériezinha. Tô com ele praticamente. Desde o início do mundo, né? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Pessoal. Um abração. Foi legal. Gostei de jogar aqui com o pessoal. Me divertiu. Isso que importa. É nóis. E também queria agradecer. Nossa amiga Trophy. Trophy aí que tá hosteando pra gente. Obrigado Trophy aí. É nóis que eu vou. Espero que você tenha se divertido. Dando risada. E visto a gente sofrer um pouquinho. Vi sofrer. Eu vi bastante hein Bruno. É o de hoje que você tem que ver. Aí cadê as coroa? Cadê as coroa que tá com vocês? Coloca as coroa. Eu que agradeço Bruno. É sempre uma honra participar. Com vocês. Dessas jogatinas. Eu que fico honrado ter vocês aqui na sériezinha. E eu tô salvando todo mundo. É todo mundo salvo. É todo mundo salvo. Não agradeço todo mundo. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Ninguém. E o pessoal do chat também. Monti Beller. Juninho. Kate. É nóis que avôa viu. Tamo junto. Quem mais tiver aí gente. Dá um uizinho aí que eu. Que eu. Fique eternizado no vídeo. Tem que ser agora. Porque eu já tô encerrando. Aí. Já que tá encerrando. Pera aí. Cadê a tocha. Ah. Pode. Tá liberado. Pera aí. Pera aí. Não. Não. Não precisa fazer isso não. Deixa de arquivo. Vamos. O que ele ia fazer. Não pega fogo não César. Faz um C20. Ciro. Caporce. Tony. Tá todo mundo aí ó. Eternizado. No centésimo episódio. Pera. Buenas. Kate. Gente. Encerramos mais uma série. Então. Tchau. Tchau. Todo mundo dando tchau. Ao mesmo tempo. Tchau. 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 Falou.